Obrigado pelo vosso convite. Para o meu trabalho é super importante as oportunidades de divulgação. Eu sei que tudo tem o seu tempo, os passos têm que ser dados devagar, as coisas têm que aparecer quando tiverem que aparecer. Eu vou ter sempre a maior motivação para todos os dias acordar e fazer melhor do que no dia anterior. E acho que se formos assim, se cada profissional pensar assim, vai ser inevitavelmente o melhor ou dos melhores na sua área. E é desta forma que eu em Portugal quero. Quero ser um Vilse, quero ser um Bordal, quero ser uma Joana Vasconcelos. Respeito muito o trabalho deles e gostava que futuramente o meu trabalho fosse respeitado por um deles.